No quadro Israel no Esporte dessa semana, Ricardo Setion vai falar sobre a atleta Hanna do Atletismo, o jogador de pôquer Ami Barer e o desempenho de Roy Nissani no automobilismo. Confira! Mais uma vez é Hora de Esporte aqui no Shalom Brasil, esporte judaico e esporte israelense. Vamos começar com uma história de atletismo e uma história de amor. Ela se chama Hanna Knyazeva, ele é Anatoly Minenko, ele representa Israel no Decáculo, ela campeã da Ucrânia no salto triplo. Se encontraram, se casaram e ela trocou o frio da Ucrânia para o calor de Tel Aviv. Agora Hanna Knyazeva é atleta de ponta do atletismo israelense, ela salta no salto triplo por Israel. Aliás, na Olimpíada de Londres ela conseguiu o quarto lugar, realmente uma posição importante. E representando Israel, no seu primeiro campeonato mundial em Moscou no ano passado, conseguiu o sexto melhor tempo do mundo. No salto triplo, ela é sem dúvida alguma a presença certa para Israel na Olimpíada do Rio. E passamos para as cartas. Será que o pôquer é esporte? Para americanos, alemães, ingleses e também brasileiros, a resposta é sim. Cada vez mais rentável, cada vez maior o circuito profissional. E veja bem, nesse mundo de cartas e transmissões ao vivo, os jogos de pôquer, uma grande notícia. Um judeu de Toronto, no Canadá, se transformou na maior surpresa da lista oficial de jogadores do mundo todo. A lista da entidade global Poker in Drex, que está atualizada para março, coloca Ami Barer em sétimo lugar do mundo. Ele, em cinco anos, faturou quase 3 milhões de dólares. Algo em torno de 7 milhões de reais. Aliás, seu nome, Ami, é uma abreviação de Ami Rai, que significa meu povo vive, em hebraico. E para terminar, Roi Nissani. Ele só tem 20 anos e ultrapassa fronteiras. No motor, ele é o israelense mais bem posicionado no automobilismo mundial. Hoje, na Fórmula 3 europeia, está galgando seu espaço e realmente consegue ser um dos mais impressionantes jovens. Fato é que recebeu na mão o volante de uma Sauber, em 2014, da Fórmula 1. Ele mora na França, é também cidadão francês e, em seu carro, uma grande bandeira de Israel. Grande abraço a você!